Isso aí, queridos. Hoje a gente refletindo aqui, né, sobre essa questão da internação compulsória para pacientes ou pessoas que são dependentes de droga e que já não tem condições de sozinhos sair desse processo. Então, é a nossa reflexão aqui para gerar corrente positiva, gerar movimento, ajudar a população, ajudar os governantes e foi muito bom poder conversar com vocês. Eu acho que traz informações muito significativas e para mim, doutor, quero lhe dizer uma surpresa. A gente imaginar que pode ter pessoas em prefeituras e etc. que não percebem ainda essa necessidade de uma atuação multidisciplinar. Então, a gente tem muito mais a que falar, falar e falar sobre isso. Viu, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Começo por você, para comentários finais e sua despedida. Eu gostaria de deixar aqui claro que o tratamento em regime de internação funciona, já foi publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, porque o paciente vai ter melhores condições para se desintoxicar e se preparar para a vida lá fora. Agora, precisa, como o doutor Cláudio falou, estruturas, equipes, multidisciplinares, enfim. Mas a minha mensagem é positiva. Funciona. E entre essa multidisciplinaridade entra também a família. Ah, imprescindível. A família, para mim, então, que é a minha área, né, que é tratamento familiar, realmente, sem a família, eu não consigo me associar. Perfeito. Obrigada, querida. Nada, obrigada, Celeste. Sua despedida, minha façada. Sim, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando de um caso tão importante para a sociedade, né, estar aqui com o doutor Cláudio, estar com a Ângela aqui, afirmando que esse conjunto aqui precisa ser afirmado na sociedade, né, precisa ser acreditado, né. E eu acredito que há solução, sim. Basta querer. Maravilha. Basta querer. E eu acredito, e eu confio, e também eu tenho acreditado e tenho usado a palavra também. E aconselho as famílias para procurar fé em Deus. Que isso também ajuda. Isso é 100% de ajuda quando a pessoa está lá embaixo. Deixa eu te falar uma coisa, Vilma, não sei se você sabe, mas São Paulo, especialmente em São Paulo, existe um trabalho dos evangélicos muito forte em relação, especialmente ao crack, ao uso do crack, não só ao crack, mas especialmente ao uso do crack. E muito recentemente, a Prefeitura de São Paulo, ela veio pedir, encarecidamente, a esse grupo que abrisse frente de trabalho a crianças. E a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira está criando, já tem esse trabalho iniciado em São Paulo, criando a Cracolândia Criança. Um trabalho, assim, espetacular de resgate e recuperação nessa linha multidisciplinar de atendimento. Parabéns à equipe que tem estado à frente desse trabalho, né. É fundamental. E a fé, ela nos ajuda, sim, a sair do fundo do poço. Nos ajuda porque nos dá esse alento e nos ajuda porque o nosso Deus, ele é todo poderoso para fazer muito mais abundantemente além de tudo o que pedimos, só pensamos, só despedimos. Amém. Amém. Eu acho que o que você falou é fundamental, né. A religião realmente, ela é muito importante. Eu acho que, tendo a palavra e Jesus direcionando, num aspecto, sai aqui o Dr. Cláudio, entra aqui simplesmente um servo. Eu acho que é realmente um dos pontos muito importantes. Agora, a Igreja Evangélica e também a Católica são as que mais desenvolvem esses tipos de trabalho, sejam dentro dos presídios, sejam na rua. E por isso que é muito importante que a gente tenha um marco regulatório, porque a grande maioria das clínicas que a gente tem são clínicas voltadas junto às igrejas também. E a gente precisa que essas igrejas tenham a estrutura também do Estado que possa ajudá-los. Como a Dra. Angela colocou, é muito importante isso. Então, a minha palavra final aqui é de um otimismo. Espero que possamos estar aqui outras vezes para debater cada vez mais, esclarecer ao público o que for necessário e parabenizar vocês por tudo. Obrigada. E o Dr. Cláudio estava falando ainda há pouquinho da importância de nós, como sociedade independente mesmo, nos juntarmos, unirmos forças para fazer um trabalho conjunto em prol do resgate daquelas pessoas que estão aí presas nas drogas e que elas possam efetivamente serem resgatadas. Obrigadíssima a vocês, obrigada a você que está em casa, participou conosco. E aí a gente já está aqui no final do programa e você sabe que cabeça para cima termina como? Com boa música, né? E quem canta para a gente, quem louva o Senhor no programa de hoje é o pagode gospel Louvaí. E eles cantam para a gente agora. Muitíssimo obrigada. É com vocês, queridos. As coisas aconteciam sem qualquer explicação Pensei que estava tudo bem e veio a tribulação Eu só quero entender porquê Quanto tempo eu pude perder Pois nada o mundo tem para oferecer Me entreguei facilmente Sem saber que havia um Deus Que pudesse me estender a mão E me tirar da escuridão Hoje os meus olhos podem ver Que Jesus mudou o meu viver Morreu na cruz Para me salvar Um dia virá me buscar Te adorar Pois hoje eu sei que Tu me amas Te adorar Posso sentir Tua presença Te adorar Eu quero tanto, meu Senhor Te adorar E te adorar Hoje eu sei do Teu amor Me próximo aos Teus pés, Senhor Te adorar Entreguei facilmente Sem saber que havia um Deus Que pudesse me estender a mão E me tirar da escuridão Hoje os meus olhos podem ver Que Jesus mudou o meu viver Morreu na cruz Para me salvar Um dia virá me buscar Te adorar Eu sei que Tu me amas Te adorar Te adorar Posso sentir Tua presença Te adorar Eu quero tanto, meu Senhor Te adorar Te adorar Hoje eu sei do Teu amor Eu trouxe aos Teus pés, Senhor Pra Te adorar Te adorar Te adorar Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais